E aí pessoal, WordAppZero na área, beleza galera? É o seguinte, mano, hoje vou iniciar uma campanha aqui O mano sem nome, ou sem um agora, né, como é o novo nick dele Ele está precisando aí de uma ajuda, né, pra tá voltando a criar conteúdos para o youtuber, tá ligado? E o sem nome foi uma pessoa que me ajudou muito no passado, assim, indiretamente Porque foi por causa basicamente do canal dele ali Que eu comecei também a gravar dicas de Modern Combat 5 e etc E que meu canal deu uma alavancada e também quando eles puderam, né Tanto ele quanto o Fosk, me ajudaram divulgando o meu canal Então eu devo bastante aí ao canal Fase 2, o sem nome, ao Fosk também que é parceiro e tal Mas enfim, o canal Fase 2 hoje em dia é só do Fosk, né Não quero saber por quais motivos E o sem nome ele pretende estar voltando a criar conteúdo Mas pra isso ele precisa de uma mão aí pra tá comprando, né, os equipamentos e tal Porque hoje em dia, galera, pra você crescer no YouTube Não dá pra você começar amadorzão, tá ligado? Você já tem que chegar no nível de conhecimento bem sólido Na minha época eu comecei fazendo vídeo tossindo, tá ligado? Gaguejando, mas a época permitia, hoje em dia não, tá ligado? Então assim, tem o link que eu vou deixar na descrição, esse link aqui Que você vai vir pra essa página, é uma página do Patreon, tá ligado? E você vai poder contribuir com qualquer quantia, tá ligado? Tem aqui, ó, ele já insere aqui 5 dólares, mas aqui você pode alterar Lembrando que esse valor tá em dólares, tá? Mas só você fazer a conversão E você pode contribuir tanto com o cartão de crédito Quanto com o Paypal, que eu acho que é bem mais fácil, né? Então no caso eu tenho o meu Paypal E no meu Paypal eu tenho, se não me engano, 3 dólares Então eu vou colocar aqui 3 dólares, tá? E vou dar um continue aqui, ó Ah, ele só fala 5, então beleza Vou, nesse daqui, doar 1 dólar Deixa eu ver se eu consigo colocar 3 dólares aqui Esse daqui só dá pra doar 5 Vamos ver esse daqui se eu consigo doar Aí, beleza Então eu vou tá deixando esse link aqui, tá galera? O link desse daqui, ó Porque aqui você pode doar a partir de 1 dólar Qualquer cantilha a partir de 1 dólar Então eu vou colocar 3 dólares e 17 centos Que se eu não me engano é o que eu tenho no meu Paypal Então beleza, ó Já coloquei aqui e tal Eu já tenho minha conta do Paypal aqui atrelada, tá? Mas eu posso adicionar aqui, ó Cartão de crédito Adicionar um novo Paypal Aí eu venho aqui, ó E... Cabum Acabei de fazer uma doação Na conversão aí vai dar um pouco mais de 10 reais Ontem eu já tinha feito uma outra doação Entendeu? De 1 dólar e tal Então ao todo aí eu doei quase 15 reais Que é o que eu tenho no momento, né? Se eu tiver mais futuramente Claro que eu irei contribuir Então assim Você vai poder tá ajudando aí o Sem Nome A voltar para o YouTube E ele tem um grande potencial Porque ele é um grande jogador Hoje de Critical Ops E se vocês querem ter... Ver um canal aí, meu Referência de Critical Ops Com certeza vocês vão... Quem puder vai tá ajudando aí Com certeza Então lembrando que eu vou deixar o link Na descrição do vídeo Para vocês darem aquela fortalecida Eu já fiz a minha parte Espero que vocês façam a sua Quem puder Quem não puder De forma indireta Vai fazer a sua parte aí Contribuindo Divulgando nas suas redes sociais No seu Twitter No seu YouTube Essa corrente aí Que a gente tá fazendo E que é bastante bonita Não, mas é isso galera Espero que vocês tenham gostado Eu fui!